É real, oficial, cartinhas da Copa do Mundo dentro do Ultimate Team, então já fica ligado, mano, olha essas cartinhas que tem aí, tem o Vini Jr. 88, ó, coisa da linha de se ver, mas nos capitães aqui, começamos sem cartinhas da Copa, o que é triste, mas temos o Fernandes, que é uma cartinha especial bem legal, família, e rapaziada, falta muito pouco pra Copa, meu Deus, todo dia eu tô aqui, mano, falta muito pouco, e falta muito pouco mesmo, falta pouquíssimo, então já deixa o like, é clima de Copa total, vamos pro ataque. Mano, eu não vou sair daqui hoje sem um jogador da Copa, uma cartinha da Copa, tá? Doninha aí, eu tô falando, eu não vou embora não, cara, eu vou ficar aqui, mano, nem que eu tenha que gravar 80 drafts, é, eu acho que vou ter que gravar 80 drafts mesmo, rapaziada, porque até que tá bom o time, cartinhas legais, ó, cartinhas legais, vai isso aqui, mano, né, sem a cartinha ainda da Copa, não sei se tá fácil tirar no draft ou não, não sei se está difícil, eu quero caçar, tá? Eu quero caçar, e quem tá no clima de Copa já deixa o like, por enquanto, sem nenhuma cartinha, eu queria muito o Vini Júnior, mano, a cartinha do Vini Júnior, ela é diferenciada, tá? É uma cartinha bem apelona, e também tem os novos Heroes, que é uma parceria da EA com a Marvel, então os Heroes aí melhorados, né, então o Ricardo Carvalho, eu não sei se ele já entrou agora, mas, por exemplo, o Lúcio, o brasileiro aí, pentacampeão, ele ganhou uma cartinha nova Heroes, que tá sensacional, mano, tá coisa de outro mundo, pegar aqui o Frimpong, mano, no geral, o time tá bem legal, né, mas sem cartinha nenhuma, por enquanto, da Copa, o que me deixa triste, deixa eu pegar o Tio, eu aqui, e agora eu vou pegar o goleirão, será que vem um goleiro, pelo menos? Ah, um goleiro frio, né, mas assim, goleiro da Copa, nada, eu vou pegar o Onana, time titular tá bom, não tá ruim não, mano, mas não é esse o objetivo do dia de hoje, o objetivo é cartinhas da Copa do Mundo, mano, é difícil isso, Donnie? Ó, eu não tenho certeza, mas talvez saiu um vídeo de pack opening das cartinhas da Copa, então dá uma olhada, se não saiu o pack opening, saiu outro vídeo, isso é certeza, é que eu tô gravando isso antes do que eu vou gravar ainda, Talvez não fez sentido, mas tem vídeo também no canal, na parte da manhã, que eu solto sempre aí, um vídeo de manhã e outro vídeo à noite, então fiquem ligados, ó, piquezão, hein, cara, esse pique aqui tá embaçado, né, mano, é um rule breaker, o pique se aposentou, né, então meio que foi uma homenagem pra ele, se a gente parar pra pensar assim, uma homenagem pro piquezão, se aposentou e se aposentou com uma cartinha boa no FIFA 2389, essa especial dele, por enquanto, zerados de cartinha da Copa, tô pegando aqui, conversando com vocês, ansioso, mas nada, e olha, Ô, apareceu o primeiro, não tão empolgante assim, mas apareceu, Delaney, caminho até a glória da Copa do Mundo, tá, e essas cartinhas, elas ganham upgrade, se eu não me engano, por exemplo, se a seleção da Dinamarca, que é a seleção do Delaney, for passando de fases, sai da fase de grupos, vai pra oitavas, oitavas, quartas, assim por diante, ele vai ganhando upgrade, se eu não me engano, tá, acho que são assim essas cartinhas, então, por exemplo, eu sei que tem o Vini Júnior, e vão ter outras cartas, né, que eles lançaram só um time, por enquanto, dessas cartas, cartas aí, o Vini Júnior, se o Brasil for muito longe, ele pode ter uma carta épica, tá, é, só falando pra vocês, bom, vou pegar esse cara aqui, manos, vou encaixar mesmo em posição errada, tá, 86, tinha até outros jogadores interessantes ali, mas a gente tem o primeiro, o primeiro está aqui, tá, está entre nós, o primeiro jogador da Copa, não, foi empolgante, mas veio, olha só o Gerson que vai pro Flamengo, né, mano, vou até escolher ele aqui, vamos, mais um, mais um, mais umzinho, nada, 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 pegar o Miron, faltam quatro cartinhas, tá vindo umas cartas, mano, o draft tá bom, tá, na moral, tá bem bom o draft, vou pegar o, mano, o Dan Frye de zagueirão, hein, diferente, diferente, no mínimo curioso, problema, é, só se eu tirar o piquezão, se eu tirar o piquezão, é bom pro entrosamento de todo mundo aqui, mano, poderia vir um atacante melhor que o Jiru, né, eu tô sonhando por um atacante melhor que o Jiru, por favor, e aí, um atacante melhor que o Jiru, please, ai, que sacanagem, mano, mandou o Vini Jiru, mas mandou o Vini Jiru normal, mandou o Vini Jiru normal, mano, aí não, né, aí não, ele não conseguiu um Heroes Marvel, um Heroes novo, ó, a gente conseguiu um jogador, o time no geral tá legal, mas eu vou montar outro draft. Tentativa número 2, e olha só quem apareceu, mano do céu, mano do céu, nova cartinha aqui, herói da Copa do Mundo, né, parceria que eu falei, EA e Marvel, mano, ó, coisa linda, Langberg, vai ter que ser o homem, não tem jeito, né, mano, tudo bem que ele não fica na posição ordinária ali, então ele não vai ganhar entrosamento, não tem problema, já começamos muito bem esse draft, e cara, se vir uma cartinha da Copa do Mundo, aí esquece, acho que eu odianto o Nicky, hein, vou adiantar o Nicky aqui, temos um bom início, um bom início, promissor, Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, será que vai ser ele, mano? É, vou pegar o Bruno Guimarães, vai, Bruno Guimarães numa dessa vai ser titular ainda da seleção brasileira, ou vocês acham que não? Cara, olha quem apareceu aqui, mano, William Arão, Thiago Mendes, vou pegar o Arão, tá, deixa o Arão aí, mano, mais um volante, hum, aqui não foi bom, ó, o Delaney, pô, poderia vir a cartinha dele da Copa, a Copa, né, a EA, mano, devia ter lotado draft de cartinhas da Copa pra gente testar, mano, pra gente, uuuh, rapaz, outro, 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 que coisa linda, Ricardo Carvalho, herói da Copa do Mundo, olha que cartinha sensacional, mano, nossa senhora, já entra aqui, já entra aqui, mano, que coisa linda, hein, ó, masquerando também tem, poderia ter mandado masquerando, poderia ter mandado masquerando aí, mas tô pensando em pegar, deixa eu ver, Gabriel, ou vou de masquerando mesmo, né, porque é uma cartinha bem apelona, eu não sei, manos, eu vou pegar o masquerando, vai, é baixinho na zaga, mais 88 de over, né, vamos deixar o homem jogar, deixa o homem trabalhar, de lateral, vou pegar o cash, e já vamos pra lateral esquerda, time tá bom, cara, temos dois heróis da Copa do Mundo, e agora aqui foi triste, aqui foi bem triste, talvez o Firpo, e agora falta o goleirão, eu não sei se tem algum herói da Copa do Mundo no gol, eu acho que não, vou pegar o pique-flor aqui, a gente tem um time aí montado na Premier League, e com dois heróis da Copa do Mundo, não veio jogador da Copa até o momento, ah, o Campos, poderia ter mandado o Campos da Copa do Mundo, ele tem herói, ele tem herói novo, pô, peguei o DGezinha, cara, só quero mais um agora, mano, uma cartinha na Copa, vai, mais uma, e aí, mandou o Delaney, mas manda uma coisa melhor, vai, poderia mandar um volante pra gente, a gente tá precisando melhorar a nossa volância ali, ó, laterais, pegar o jogador do Chelsea, que sempre aparece, né, esse cara vai e volta, ele tá aqui, meio campo, não muito interessante aqui, vou pegar o Fekir, bora, volante, temos que focar no volante, pô, tá vindo só meio campo central, mano, aí me quebra, né, até que veio aqui, ó, ó, mas aí, mano, eu vou escolher esse homem aqui, vou escolher, vou tirar o Arão, o Arão vai, vai vazar. Copa do Mundo, Copa do Mundo, opa, mais um, mano, que isso, cara, três, três heróis da Copa do Mundo, maluco, o Quill aqui, brabíssimo, não, eu achei da hora o design, né, eles fizeram o desenho ali, mano, na fotinha do jogador, cartinha sensacional, ele joga onde também? De meio campo esquerdo, meio campo ofensivo e ponto esquerdo, o Harry Quill, tava pensando em botar de atacante, né, vamos ver que rola, numa década de atacante lá vai arrender. Olha, confesso pra vocês que tô feliz, mano, não veio ninguém, as cartinhas da Copa em si, mas heróis da Copa, lotou, três, ih, rapaz, não para, mano, não para, meu Deus do céu, e eu precisava, deixa eu ver, Marquinhos, não, 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 vai, Forlan, rapaz, mano, que isso, velho, eu tô, eu tô chocado, mano, tô chocado, o Matite aqui, mas não vou usar ele não, deixa eu pegar aqui o maior overall, faltam três cartinhas, três cartinhas, ainda veio, opa, Cristiano Ronaldo, interessante, Kimmich, boa demais, nossa, nossa volância aqui vai dar um up, a gente perde entrosamento, mas, mano, ganha um jogador aqui muito bom. É, Nelson Semedo. Última cartinha, não veio cartinha tradicional da Copa, mas tá muito bom com essa quantidade de heróis da Copa, essa é a parada, tem até um reserva aqui que eu vou botar ali em algum momento no jogo, mano, e o time ficou bem bacana, o time ficou bem legal. Bom, vamos ver o que vai rolar de treinador. Tem um treinador que nos ajudou em entrosamento, por enquanto, que é esse aqui, ó, o alemão. Eu acho que o nosso maior defeito são as laterais, os dois laterais não são tão bons, de resto, eu acho que o time tá bem legal, e vamos testar essa galera, esses novos aí heróis da Copa do Mundo. Vamos ver o time adversário, ele tá com o Colibali, Colibali da Copa, olha lá, 89, e um iconzão brabo, né? Vamos lá, mano. Bola começa comigo. Clima de Copa total, família, tô até com a bolinha da Copa, já botei ontem, né? Se liga, a bolinha da Copa aí, ó. Era pra ter saído um draft ontem, no fim deu problema, mas eu botei ontem essa bola da Copa. Só chuta, filhão. Aí, quase, segura nóis. Escanteio. Kimmich na bola. Bateu mal. Ali era uma pancada. E o cara tirando onda. Boa jogada. Aí, Lundberg. Bate cruzado. Lá na bochechinha, lá na bochechinha da rede. 1 a 0, Lundberg. Testando o primeiro herói da Copa aqui com sucesso. Já fazendo o dele. De novo ele. Já bota na frente. Salibar ficou pra trás. Nossa, mano. Eu quis fazer o... Eu quis fazer o fake shot. Acabei não apertando direito o botão. Ai, não podia passar essa bola, não, mano. A zaga tá bem, mano. Ricardo Carvalho trabalhando bem. Mais uma da zaga. Oxi. Tá naquela pressão. Não pode perder a bola, mano. Masquerando. Olha o Forlan. Nossa. Golaço, mano. Que golaço, mano. Que golaço, velho. O cara deu o presente. O Forlan agradeceu. E só meteu aquela curva danada, mano. Curvinha danada lá. Sem chance. O cara tá metendo aquela pressão. Cuida. Peraí, peraí, peraí. Aqui é tenso, ó. Senão acaba... Ó, como é difícil roubar essa bola aí, mano. Precisa ter uma noção, né? Pô jogada. Aí, ó. Pra fazer. Pra fazer. Ai, perdeu, mano. Não pode. Tava na cara, pô. Hum, masquerando ficou pra trás. Vamos tomar agora. Masquerando. Perdeu na velocidade. Golzinho perigoso, né, mano? 2x1 já encosta no placar, velho. E o time dele tá na pressão o tempo todo. Eu não tenho sossego aqui, ó, mano. Quando ele vem pro ataque, eu tenho que passar rápido a bola. Porque se eu dar uma demoradinha, o time dele na pressão já rouba a bola e... Já era. Faz um golzinho agora, vamos, time. Pra dar aquele descanso. Boa jogada. Ai, passou. Eles deram um chute no gol e marcaram o gol, né? Vou fazer o seguinte. Vou botar o Bruno Guimarães mais pra trás. Vou tirar esse Limer aqui, ou Limer. E vamos botar o Quill pra testar ele aqui, velho. Não é a posição dele, mas vamos assim. Não, bola nas costas de novo no masquerando. Ah, não, velho. Boa, meu goleiro. Boa. Boa jogada. Só chuta, mano. Ah, pra fora. Hum, golaço. A bola no meio da zaga. Não pode, gente. De Natal ele tá destruindo a gente, né? Segundo gol dele, cara. Não pode. Essa bolinha no meio do... Masquerando do Ricardo Carvalho ali e quebra. Boa jogada. Não. Calma. De novo. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Ah, ele tá de sacanagem com a minha cara. Ô, masquerando. Tá maluco. Ah, não. Bola nas costas de novo. Ah, ele é isso. Meu Deus. Três gols assim, cara. Tomou uma virada de três. Tava 2x0. Tava 2x0. Ele fez substituição. Olha isso, mano. Boa, meu goleiro. Salvou. Esse James tá demais, mano. Ô, louco, velho. É o último ataque. Se o juizinho acabar agora. Boa, Anthony. Ai, que mentira, mano. Que mentira, mano. Que mentira perder esse gol, velho. Vem, escanteio, escanteio perigoso, precioso. Pode sair o gol de empate no final. Voltou pra gente. Mantenha a posse. Segue buscando o espaço. Faz o gol, Anthony. Pegou. Ah, mano. Que mentira, velho. A gente tomou uma virada épica, né? Que triste, mano. Nosso time tava bem legal. Mas o James... O James e o Di Natale acabaram com a gente, tá? O James imparável na lateral. A gente deu 10 chutes. A gente jogou melhor no geral, mas... James e Di Natale destruíram. E o goleiro dele no finalzinho fez esses milagres aí. Que poderiam ter... Poderiam ter rolado um empatezinho da prorrogação. A gente ganhava esse jogo, mano. Enfim, bem da hora as cartinhas aí dos heróis da Copa do Mundo. E vou buscar as outras cartas, né? As cartinhas também da Copa do Mundo normal. Vamos ver o que vai rolar. Triste com essa derrota. Dava pra ter ganho. Dava pra ter ganho. Tamo junto e até o próximo vídeo.